Programa Ronda Gerais no final da tarde desta quinta-feira, perseguição policial após um assalto em uma fazenda. Estas são as informações iniciais. Eu, o repórter Rafael Bicalho, em cima do fato. A informação agora que temos é de que a perseguição policial foi finalizada nos fundos do presídio de Montes Claros. Vamos lá conferir as informações no local. Neste momento nós estamos no recanto das águas aqui no fundo do presídio. A gente observa aqui movimentação do helicóptero Pegasus da Polícia Militar e estamos aqui debaixo. Aqui no recanto das águas foi uma intensa perseguição policial no final da tarde desta quinta-feira. Moradores, inclusive, chegaram a ouvir tiros. Então a perseguição policial foi aí nesse matagal aqui no fundo do recanto das águas e usou aí também o helicóptero Pegasus da Polícia Militar, deu o apoio nesta ocorrência. Vou conversar agora com a moradora do recanto das águas que viu aí toda essa movimentação da polícia. Você escutou, inclusive, tiros? Isso, três tiros. Aí de manhã também houve dois tiros. Tinha um pessoal correndo na rua e agora à tarde uma movimentação muito grande de polícia. Mas assim, a gente não viu, não sabe qual motivo que eles estão com essa movimentação, né? A gente não viu nada. Você só ouviu o barulho e a movimentação da polícia? Helicóptero, moto, viatura, somente isso. O programa Ronda Gerais chegando aqui no fundo do recanto das águas, onde a gente observa aqui um grande matagal, onde aconteceu aí a perseguição, forte movimentação aqui da polícia na região do recanto das águas. E o Ronda Gerais acompanhando aqui nesse matagal no fundo do recanto das águas, a gente já observa alguns objetos aqui que foram levados, né? Ou que os bandidos aí tentaram levar de uma fazenda, né? A gente observa aqui micro-ondas, televisor, esse material aí que eles tentaram levar e acabaram abandonando aqui em uma propriedade rural no fundo do recanto das águas. E mais à frente ali a polícia conseguiu localizar também uma arma. Vamos conferir aí que arma é essa. E aqui a gente observa a arma, é uma escopeta de fabricação artesanal, arma de verdade, mas está aí localizada no meio do matagal. E aí os policiais também descobriram essa arma, que inclusive está aqui, né? Carregada, a arma está municiada. Veja aí, ó, detalhe que o programa Ronda Gerais está registrando aqui com exclusividade. Pronta para fazer o disparo, essa arma, essa escopeta que foi localizada aqui pela polícia militar nesse matagal no fundo do recanto das águas. Aqui mais material localizado pela polícia militar, duas bicicletas também, mochilas com aparelhos eletrodomésticos. Aqui a gente observa um som e outros equipamentos aí que foram levados aí pelos bandidos. Vários materiais que foram localizados aqui pela polícia militar. Eletrodomésticos, micro-ondas, aparelhos de som, enfim, e até bebida ainda. Até uma cachaça também foi localizada entre as mochilas que os bandidos deixaram, abandonaram aqui. Eu converso agora com o subtenente Celestino, que vai dar mais informações sobre essa ocorrência. Ocorrência que começou na Chácara das Paineiras. Tudo iniciou-se em uma das residências da Chácara das Paineiras, onde ali se encontravam duas moças. Elas são filhas do caseiro, né? E o caseiro tinha saído para levar a esposa em uma consulta. Nesse momento chegou quatro elementos armados, três deles encapuzados, as renderam, amarraram os braços delas e recolheram todos os objetos que foram recuperados posteriormente em uma chácara distante a uns 800 metros. Além dos eletrodomésticos, vários materiais que foram encontrados pela polícia ali no fundo do recanto das águas, o Rondo Gerais acompanhou com exclusividade, ainda uma arma. Sim, foi encontrada uma arma que foi utilizada para a ação delituosa deles lá. No local, percebe-se que eles utilizaram os carrinhos de mão para transportar todos os objetos. E ali eles estariam guardando para que, ao chegar ao anoitecer, eles recolheriam o material sem tirar a suspeita de qualquer pessoa. A suspeita era de ter quatro elementos e teriam invadido pelo matagal ali no próximo ao bairro recanto das águas. Com a ajuda de várias viaturas, policiais e militares envolvidos, inclusive com a aeronave, fizemos o rastreamento onde a aeronave visualizou quatro elementos naquela mata. Contudo, dois deles eram proprietários de uma chácara. Essa chácara foi onde os elementos utilizaram para guardar os objetos. Os demais autores que evadiram eles não foram localizados. Agora a população pode ajudar com informações através do Disque Denúncia. Sim, através do 181 a população pode estar colaborando com a gente. E através das informações a gente vai estar fazendo os levantamentos e passando até para a polícia judiciária que vai estar tomando o caso de agora em diante. Música Música